Olá pessoal, então vamos desvelar esse segredo de Fátima. A gente fez uma pequena brincadeira e vamos abrir uma rubrica que falará sobre os ingredientes que usamos dentro do sorvete e para conhecer melhor esses ingredientes, porque às vezes, por exemplo, podemos dizer que o nosso sorvete é um sorvete completamente natural, mas usando determinados ingredientes, infelizmente, não vira mais natural. Isso para lembrar o quê? Que não só parte dos aditivos químicos, como alguns colorantes, alguns aromas, são sintetizados através de processos químicos, mas também outros produtos, e por isso temos que ter um pouco de cuidado com o que falamos com o nosso cliente. Então, digamos que o nosso quiz era sobre inulina, polidextrose e maltodestrina. Estamos falando de quê? Estamos falando de dois polisacarideus e uma mistura de polisacarideus com açúcares, de carboidratos complessos com açúcares. Então, qual era a resposta, digamos, aquele ingrediente, o único ingrediente entre os três que não é natural? Bom, é a polidextrose. Por quê? Porque a polidextrose, entre os três, é a única molécula que, em natureza, não existe. Ou seja, podemos buscar em qualquer tipo de planta, qualquer coisa, não existe em natureza. Ou seja, entre as três, é a única molécula que é sintetizada pelo ser humano. A partir de moléculas de dextrose, através de um processo com um catalisador que usorbitou com o calor, o calor, digamos, os químicos juntam as moléculas de dextrose e viram um produto que é chamado de polidextrose. Mas, repito, é uma molécula completamente sintetizada, ou seja, que não existe em natureza. Quando a inulina é uma fibra, é um oligosacarideus, que, ademais, tem muitas propriedades também, para o nosso intestino, etc., etc., e é uma fibra que se encontra praticamente em três mil tipos de plantas diferentes, e, sobretudo, é extraída pela raiz da chicória, ou por uma batata que se chama tupinambu. E, enquanto a maltodestrina, em vez, é uma mistura, não existe uma molécula chamada maltodestrina, mas, na verdade, a maltodestrina é uma mistura de várias moléculas, todas derivadas do amido de milho. Ou seja, através de um processo enzimático, digamos, a indústria pega a molécula de amido de milho, vai quebrando e vai se formando vários tipos de moléculas, que, depois, a indústria usa para criar vários produtos, e um desses produtos é a maltodestrina. Então, lembre-se que a única molécula que, na verdade, não existe, em natureza, é a polidextrosi. Oh, espero todos vocês, na nossa rubrica sobre os ingredientes que se usam dentro da sorbetteria, para conhecer mais a fundo desse mundo, e lembre-se, esse é um conselho que quero dar a todo mundo, especialmente se queremos falar de um sorbetteria natural, evitem de usar a polidextrosi. Por quê? Porque a polidextrosi, repito, é uma molécula sintetica que não existe na natureza. Não esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo, no nosso vídeo, e se tem perguntas sobre os sorbetteria, sobre a textura, sobre qualquer coisa do mundo dos sorbetteria, não hesitem em colocar perguntas dentro dos comentários, que a gente irá, aos poucos, respondendo a todo mundo, assim que criaremos, digamos, esse grupo e veremos como melhorar o nosso produto e ter sempre um produto de alta qualidade. Por esse vídeo é tudo, espero todos vocês, na nossa rubrica Conocemos Sorbetteria, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, gente!